Salve galera do YouTube, estou aqui de volta hoje E hoje eu trouxe uma sequência rápida Pra você ficar com seus braços secos Então acompanha o vídeo até o final, vai ter sequência inteirinha E no final não se esquece de se inscrever, curtir E de comentar o canal também Mas antes para jovens que querem saber a respeito do treino online Tem um link na minha bio, vou deixar o e-mail aqui pra você também Entre em contato comigo, vai ser um prazer Entra pro meu time também Antes pra explicar pra vocês, gente, a metodologia que eu uso de treino Para membros superiores é diferente da de membros inferiores Então pra parte de cima, a maioria das mulheres querem ficar Com o braço mais marcado, mais sequinho Então um pouco menos volume O que eu uso é um super set Vários exercícios conjugados Com número de repetições mais altas E sem descanso Gente, queima pra caramba, mas dá muito resultado Vambora então começar? Vambora Primeira coisa, eu estou com uma barra Mas se você não fizer com a barra, você pode fazer com os halteres também Vou começar com a remada inclinada Abre o peito e empina a bunda Olha pro chão pra alinhar a cervical Vai travar em cima 2 segundos 6 vezes Depois vai acelerar 12 11 12 Subiu Ombro Largura, pegada um pouco mais aberta Meio sobe, meio desce 6 Depois a gente vai acelerar 12 também Já estou suando Meu Deus do céu Qual o meu problema? 10 Mais uma Bíceps Palma da mão pra cima Lá a agulha da pegada do ombro Um pouquinho a frente, o cotovelo Não joga pra trás, você não vai matar o seu treino Ó Puxa Desce Eu estou forte Tem Puxa e desce devagar 8 Depois a gente acelera 10 Cola na minha veia Cola na minha veia Mais uma Essa sequência sem pausa 4 vezes direto Sem descansar E se você tiver que Ai, não estou gostando de fazer o número de repetições Faz um pouco menos Mas o lance é não descansar Segunda sequência Estou com a mesma barra Agora a palma da mão pra cima Arremada com a outra pegada Ó Você vai raspar na costela pra subir E o cotovelo tem que passar da costela Passou Vai dar um giro Dá um giro Dá um giro Passou Vamos fazer devagarzinho 15 Em pé o ombro Vem de novo Palma da mão pra cima Cotovelo levemente flexionado Vai subir até a altura do ombro E desce devagar Sobe Eita laia Que ideia de Oh laia Cheva bem São 10 Caraca Pai eterno O bíceps Direto com a pegada mais pra frente Pelo menos 12 Bota o cotovelo à frente da costela Estou tudo suado já 10 11 mais uma 12 4 vezes também Sem descansar E o último conjugado Estou com um halterzinho levinho Parece eu não pensou Pois pode virar uma arma branca Cruce fixo invertido Abre o peito Enfina a bunda Palma da mão pra trás Pra jogar pro lado Vê se eu estou forte Amiga Vem de cima também Vem que canto Vem que canto 10 são 12 11 12 Fiquei em pé Martelo Ó Cotovelo Rente a costela Não Você tem que controlar A descida do peso Pelo menos 12 E não joga o peso lá atrás Na descida E a lateral do ombro A gente vai fazer 15 O cotovelo semi-flexionado O cotovelo acompanha o ombro Não pode ficar pendurado 7 8 9 10 Eu fazei 15 Já estou queimando tudo 12 13 4 vezes também Sem descansar Gente eu juro Estou toda suada já Bom Sequência inteirinha Pra você fazer rápida Pra você ficar com seus braços secos Queima pra caramba Dá um pouco de desespero Mas minha filha segue Que dá muito resultado Eu só faço isso Já tem anos Meu braço de marcação No meu agora Está tudo certinho Então ó Pra você que acompanhou o vídeo todo Curtiu o vídeo Não deixa de se inscrever De curtir De comentar aqui E até a próxima